Esse vídeo faz parte da playlist de filmes da Tastemade. Clique aqui nesse link para acessar os outros vídeos muito legais. Lembrando que nenhum ator de Hollywood foi ferido durante a gravação deste episódio. Corre para sua vida, eu te coloco! Jean, hoje a gente vai fazer uma receita que você está meio familiarizado, uma receita chinesa, uma coisa da sua praia. A gente vai fazer um lombo oriental, meio agridoce, eu tenho certeza que você vai curtir. Não! Calma, você vai curtir, você vai curtir. Vem na minha que você vai curtir. Eu tenho aqui um lombinho de porco e eu vou cortá-lo em cubinhos, utilizando a ajuda do meu grande amigo, Jean-Claude. Agora é só cortar em cubinhos. Já? Deu? Bom, agora é só cortar em cubinhos e saltear os seus cubinhos de lombo. Para grelhar o nosso porco, a gente vai usar uma panelona dessa, se você tem uma wok na sua casa, muito melhor. Vou usar óleo de soja. Bom, agora eu vou grelhar aqui os meus porquinhos. Eu já temperei eles com sal e pimenta. Só um pouquinho. Não muito. A gente vai grelhar todos os elementos da nossa receita separadamente. Como a gente fez no frango xadrez ou no yakisoba. Agora a gente vai tirar o porquinho e vai começar a grelhar os pimentões. Na mesma panela, moçada, pimentões. Para dar uma cor, eu estou usando o vermelho e verde. Agora, moçada, eu vou tirar o pimentão e vou dourar a minha cebola. Agora a gente vai pôr um pouco de açúcar. Eu vou usar açúcar... Meu, que cara desnecessário, velho. Eu vou usar açúcar para caramelizar e dar um pouco mais de cor para a minha cebola. Afinal, também ele é um lombo agridoce. Eu vou pôr mais açúcar depois. Bom, agora depois que eu tirei a cebola aqui, é só tirar a cebola também. E a gente vai começar a fazer o molho. Olha que eu estou ficando sem paciência. Com a minha panela ainda quente, moçada, eu vou jogar um pouco de... Primeiro, um pouco... Opa, quase que eu errei. Vou jogar um pouco de vinagre, vinagre branco. Para dar o quê? Aquela deglaçada no fundo. Deglaçada. 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 Deglaçada ou deglaçada? Bom. Para dar aquela deglaçada no fundo, Vem com uma espátula aqui. A gente vai... Vai deixando o vinagre perder um pouco do álcool. Um toque de shoyu. Não muito. Também deixar aqui dando uma reduzida. E eu vou pôr um toque de açúcar. Afinal, é um lombo agridoce. Mas fique tranquilo, o açúcar pode ser a gosto. E o açúcar também vai ajudar a engrossar um pouco o molho, Transformar ele num xaropezinho. É pouco molho, tá? Essa receita vai pouco molho, não é muito. É só para dar aquela lambuzada em tudo. E fica tudo uma delícia. Vou levar aqui. Hum, tá bom pra caramba, cara. Prova um pouquinho aqui, ó, Jean-Claude. Não! Ai, que se bata! Ai, você é louco, velho! Que cara retardado, Maurício, que você me traz para gravar, cara! Que imbecil que você é, brother! Você tá curtindo que eu tô ligado? Calma que tem muito mais Van Damme me dando porrada no final do vídeo. Se inscreve, dá um like. Bora comer, vamos servir, moçada! Senhoras e senhores e Van Damme, porco oriental. Olha só que delícia. Eu vou pegar aqui um cubinho com o meu rachia. Acho sensacional. O que você achou, Van Damme? Não, vai, para de exagero. Vai, cara chato. Fala sério. O que você achou? Great job. Aí, obrigado, cara. Valeu, obrigado. Se o Van Damme curtiu, você também vai curtir, meu amigo. É, cara. Não é pouco, não. E agora, moçada, como vocês queriam mais cenas do Van Damme? E agora, moçada, como vocês queriam mais cenas do Van Damme? E agora, moçada, como vocês querem mais cenas do Van Damme? Tchau.